Música Toda noite a mesma coisa Ela jogando com as incertezas O outro lado desse antarém Sempre em busca de um outro alguém Ela não sabe quem é Continua a olhar Não sabe de onde vem Nem o que quer Mas ela tem você E quando eu conseguir Ela vai estar Viva tudo o fim Viva tudo o fim Viva tudo o fim Viva tudo o fim Música 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 Amém.